Estamos aqui em Fortaleza, olha aí, Parque Tambor, está acontecendo o segundo encontro GMB, Grupo Marcineiros do Brasil. Quer ver como é que foi? Vamos lá, bora lá! Música Nós somos apenas em todo o Brasil, aqui em Fortaleza sou eu e o Valê, trabalhando muito, todos juntos, para que esse evento acontecesse, apesar de ser um dia só, um momento que a gente foi muito grande. Então uma salva de palmas para todos sabemos que mesmo que não estamos trabalhando bastante. Música Prazer imenso estar aqui, ver a marcenaria unindo gente de todos os lugares do país. Música Para nós é uma honra estar aqui, é um grande prazer, ótimo dia para todo mundo. Música Música Se é o cara Música O evento está excelente Cababon, só agradecer aqui a Deus, aos marcineiros, aos amigos, os fornecedores, a minha família. O pessoal do Grupo GMB são um pessoal muito parceiro, realmente valoriza a cultura e o trabalho com a madeira. Então a gente tem mais é que agradecer e dizer que estamos aqui, parceiras boas são parceiras eternas. E dizer que é uma grande alegria a gente estar aqui nesse evento, que é o grupo do GMB que está fazendo essa festa maravilhosa com nós aqui. Espaço GMB a gente fez uma oficina, cada um está trabalhando ali em um projeto e os projetos estão saindo muito legais. Estou adorando participar, essa oficina aqui também está sendo bem bacana, é bem divertida. Então quero só agradecer a todos os patrocinadores, aos colaboradores que fizeram parte, que fizeram de tudo para que esse evento acontecesse. Então fica o meu agradecimento. Um evento incrível, uma estrutura fantástica aqui na feira do Cababon, patrocinado pela Purifique e pela madeireira Giovanni. Foi muito legal reencontrar o pessoal e marcar presença aqui mais uma vez. Forte abraço a todos. O espaço é fabuloso, um espaço físico aqui muito bom. Muito legal, muito tranquilo, um clima bom. Se inscreveu um trabalho muito bem organizado, eu de volta aqui que o pessoal está muito feliz. O dia de hoje está sendo um dia memorável, porque conhecer os ícones da internet, trocar ideia. Uma troca, uma troca constante, o dia todinho com uma troca de conhecimentos. E com certeza as informações que a gente consegue trocar aqui a gente leva para o nosso dia a dia. Nesse encontro a gente está tendo várias apresentações, palestras. Eu, por exemplo, junto com a Valdênia Caracas, participei de um talk show, onde interagimos com o público e trocamos algumas experiências e dificuldades enfrentadas nessa atividade nossa de marcenaria. Então está sendo um sucesso, está sendo um grande prazer e uma satisfação poder promover e propiciar e ser uma das propulsoras desse encontro. Aquele forte abraço, fiquem com Deus e a gente está junto nessa. Cara, que maravilha participar desse encontro. Tanta fera, tanta gente legal, tantos amigos, rever e falar sobre esse ofício maravilhoso que é a marcenaria. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Claro que a gente não pode deixar de agradecer a quem realmente pôs a mão na massa e fez tudo acontecer, que são os administradores do grupo GMB. Agradecer a todos os membros do GMB que aqui estiveram, todas as pessoas. Realmente foi um ambiente muito legal, muito gostoso, só gente boa. Foi ótimo, valeu a pena. Olá, GMB, prazer em conhecer vocês. Adorei o dia aqui, está sendo ótimo, excelente. Para mim está sendo, sem palavras, de tão especial. Foi incrível, acho que a organização mandou muito bem, fomos todos bem atendidos. Tudo preparado com muito carinho. Agradecer aí a organização, que o evento está muito bom. E agora é esperar pelo terceiro encontro, que eu estou muito ansioso para participar. Espero vocês no terceiro encontro. Tchau, tchau, tchau. É... ... Emissão Amém. Pátria amada, os filhos deste sol mais forte de Pátria amada, Brasil.